Começa agora o programa do Superior Tribunal de Justiça. Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou o Damares Bubans e o STJ Notícias está no ar. Superior Tribunal de Justiça reconhece competência da Justiça Estadual para julgar crime cometido a bordo de balão de ar quente. Organização criminosa acusada de praticar exploração sexual e tráfico de pessoas deve ser julgada pela Justiça Federal. E ainda uma reportagem especial sobre a combinação perigosa de álcool e direção. O STJ Notícias começa agora. Álcool e direção. Essa é uma combinação perigosa, mas que muitos motoristas ainda se arriscam a fazer. Os acidentes causados por motoristas bêbados fazem vítimas nas cidades e rodovias do país, deixando um prejuízo humano e financeiro inestimável para toda a sociedade. Embriagueza ao volante é o tema da reportagem especial de hoje. Infelizmente, as multas altas e a rigidez das leis não são suficientes para impedir esse tipo de crime. Atuando de forma didática, o STJ e outros órgãos do Poder Judiciário têm a missão de punir as pessoas que forem flagradas dirigindo alcoolizadas. Isso é o que nós vamos ver agora. Brasília, 6 de novembro de 2018. Essa data vai ficar marcada na vida de Carla. Quando voltava para casa, a moto que ela pilotava foi atingida por um carro. O motorista que causou o acidente tentou fugir da cena do crime. Um casal que vinha logo atrás viu tudo. Eles viram quando o carro saiu do retorno e entrou direto, me pegou do lado esquerdo, me jogou para o outro lado. Eu tive fratura exposta na clavícula, fratura exposta no fêmur, no joelho, a patela toda, no tornozelo. E tive muitas lesões na coluna, seis vértebras quebrados. Ninguém sabia, focou no fêmur, porque foram muito sangue perdido. As marcas estão espalhadas pelo corpo. Foram 24 dias na UTI, várias cirurgias, pinos e uma placa de titânio de 50 centímetros para sustentar o fêmur, que perdeu 15 centímetros por conta do impacto da batida. Quase um mês depois do acidente, Carla voltou para casa. Mas a rotina foi totalmente alterada. A farda e a viatura foram substituídas por uma cama hospitalar, vários comprimidos, cadeira de rodas e andador. Eu tive meus planos totalmente paralisados. E não conseguiram dar uma previsão se eu ia retornar às minhas atividades ou não. Eu falo, se eu não puder retornar, é um grande prejuízo sim. Porque eu cooperava na polícia com os policiais que tinham problema. Eu cooperava lá no batalhão de operações, como atleta. O motorista do carro tinha 30 anos na época do acidente. Ele fez o teste do bafômetro, que indicou 1,12 mililitros de álcool por litro de ar expelido. Ele foi preso em flagrante, mas liberado na audiência de custódia. De acordo com dados divulgados pela Polícia Rodoviária Federal, em 2018, a ingestão de álcool pelos motoristas foi identificada em 5.196 acidentes, que deixaram 4.995 pessoas feridas e 302 mortas. A embriaguez dos pedestres também está presente nas causas de acidentes atendidos pela PRF. Foram 297, com 259 feridos e 28 mortos. Um bar com amigos, uma cervejinha gelada, um bom drink, parece inofensivo. Mas após ingerir bebida alcoólica, o menor que seja a quantidade, a pessoa não é mais a mesma. Os reflexos diminuem, a coordenação motora e a atenção ficam comprometidas. A visão também muda. E aí, assumir a direção de um veículo pode ser mais perigoso do que o motorista que bebeu pode imaginar. Essas pessoas que utilizam álcool, ao entrar num veículo e dirigir esse veículo sob efeito de álcool, estão cometendo um verdadeiro fraticídio. Ou seja, ele está matando a ele mesmo e a quem está em volta dele, né? Eu achava que eu daria conta de voltar para casa dirigindo, que não teria problemas. 25 anos e a certeza de que estava bem para dirigir, mas não estava. Quando eu penso, eu acho que deveria ser bem pior, deveria ser um poste, poderia ser alguma pessoa passando na rua na hora que o carro foi para o lado, né? Que eu não estava observando, poderia ser uma pessoa, uma criança, ou qualquer, né? Um animal, sei lá o que, né? O que fosse. E que meio que tive um pouco de sorte, né? E Deus me deu uma chance, né? De cada 10 acidentes automobilísticos em via, 5 desses pacientes estão alcoolizados. Mais de 60% da verba do SUS é diretamente ligado à trauma de trânsito. O acidente não envolveu vítimas, mas o motorista que não quer se identificar respondeu a um processo administrativo no DETRAN e outro penal. Para a infração administrativa de dirigir sob efeito de álcool, se recusar a se submeter ao teste do etilômetro, o CTB prevê a infração gravíssima, 7 pontos na carteira, a infração é gravíssima vezes 10, e a suspensão do direito de dirigir como penalidade, e a medida administrativa é o recolhimento da habilitação e a retenção do veículo até que apresente outro condutor que esteja em condições de dirigir. Leis vieram endurecendo, né? Tanto a legislação administrativa quanto a criminal em razão do número de acidentes que continuou aumentando, né? E aí, como a forma de coibir, prevenir e punir os autores desses fatos, que as penas sejam mais elevadas para a gente sentir um poder do judiciário de omitir, de não se omitir perante esses fatos típicos que vinham acontecendo. Em outubro de 2007, um acidente de trânsito na cidade de Brasília foi uma das inspirações que levaram o Congresso Nacional a tornar as leis de trânsito mais rígidas. O ex-professor de educação física, Paulo César Timponi, foi acusado de dirigir sob efeito de álcool e drogas e de ter provocado o acidente que matou três mulheres. O processo ocorre no Tribunal de Justiça do Distrito Federal. Ele responde por homicídio doloso qualificado, por provocar perigo comum a terceiros. A acusação se baseia no fato de que ele assumiu o risco de matar ao dirigir embriagado. Além de todas as penalidades junto ao Detran e da possibilidade de perder o direito de dirigir, o motorista também pode responder um processo na Justiça. Casos envolvendo alcoolemia já pararam na Corte Superior. Em 2019, o caso mais recente, os ministros do STJ julgaram o recurso de um motociclista que atropelou um pedestre quando estava embriagado. Ao recorrer da condenação, ele alegou que no momento do acidente o pedestre caminhava fora da calçada em local mal iluminado, o que caracterizaria imprudência da vítima. O ministro Marco Aurélio Belize foi o relator do recurso e destacou o alto teor etílico do motociclista no momento do acidente, além de o descumprimento de se manter uma distância segura em relação à borda da pista, apontados no processo, o que implica na responsabilização civil e culpa presumida do condutor pelo acidente. A terceira turma manteve a decisão do Tribunal de Justiça de Rondônia, que condenou o motociclista a pagar indenização por danos morais e estéticos, no valor de R$ 25 mil para a vítima. Além dessa responsabilização administrativa e penal, tem a responsabilização civil do dano. Quem causa um dano, o Código Civil diz que aquele que dá causa a um ato ilícito, ele tem o dever de reparar na medida em que o dano prejudicou a vida da pessoa. Então, possivelmente, neste caso específico, a pessoa era um pai de família, ou era o arrimo de família, e aí deve-se pagar uma cesta básica, uma aferição que o judiciário vai fazer de quantificação para verificar o quanto de dinheiro aquela pessoa merece de reparação. As punições que nós temos, tanto as infrações administrativas, os crimes de trânsito, e agora, entre aspas, as penalidades cíveis, são motivações aversivas criadas pelo legislador e pela interpretação dos tribunais para que o condutor modifique os seus comportamentos de risco e passe a ter uma conduta mais segura no trânsito. Nós vamos para um rápido intervalo e, na volta, você vai conferir os detalhes da decisão que manteve multa milionária pelo corte legal de árvores. Eu volto em instantes. Não saia daí. O STJ Notícias está de volta. Nós vamos direto para o giro de notícias conversar com os nossos repórteres e saber os destaques da semana no Superior Tribunal de Justiça. E a gente começa com a primeira sessão do STJ, onde a repórter Kátia Gomes tem os detalhes de uma decisão envolvendo ICMS. Não é isso, Kátia? Damares, a primeira sessão do Superior Tribunal de Justiça, especializado em direito público, decidiu que os valores referentes ao imposto de circulação de mercadorias e serviços, o ICMS, não integram a base de cálculo da contribuição previdenciária sobre a receita bruta. Três recursos sobre o tema foram analisados pelo colegiado. Em dois deles, a Fazenda Nacional alegou que o valor do imposto estadual integra o preço cobrado dos consumidores e, por isso, deveria compor a receita bruta. O terceiro caso seria o recurso de uma indústria têxtil, defendendo que a inclusão seria inconstitucional. De acordo com a relatora, ministra Regina Helena Costa, o Supremo Tribunal Federal considerou que o ICMS não pode ser incluído nas bases de cálculo do PIS e COFINS. Ao dar provimento aos recursos, a ministra observou que o STF expandiu esse entendimento para as demandas sobre a inclusão do ICMS na base de cálculo da contribuição previdenciária sobre a receita bruta. A decisão foi tomada sob o rito dos recursos repetitivos, ou seja, vai servir de regra para os demais tribunais do país quando julgarem casos semelhantes. Obrigada, Kátia. E expurgo inflacionário foi o tema de julgamento na segunda sessão. E é pra lá que nós vamos agora falar com Jesus Mosquera, que tem os detalhes, Jesus. Damares, a segunda sessão do Superior Tribunal de Justiça autorizou a tramitação regular dos recursos relacionados à cobrança de diferenças de correção monetária em depósitos de poupança decorrentes de expurgos inflacionários. Estão incluídos, nesse entendimento, os processos que estejam em fase de execução de sentença individual ou coletiva e nos quais a parte se manifestou pela não adesão ao acordo homologado pelo Supremo Tribunal Federal. Expurgo inflacionário é o nome técnico do erro ou falta de aplicação dos índices de inflação em planos econômicos do início da década de 90. A autorização para a tramitação das ações ocorre após nova decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, em que ele reconsiderou uma sentença anterior. Agora, com a nova interpretação do STF, a segunda sessão do STJ volta a adotar a orientação firmada pelo próprio colegiado em agosto de 2018. Na época, os ministros do STJ concluíram que as decisões de suspensão nacional de processos proferidas pelo STF não se aplicariam às ações que estivessem em fase de execução de sentença. Obrigada, Jesus. E agora é a vez da repórter Jéssica Castro com informações lá da primeira turma aqui do STJ. Damaris, a primeira turma do Superior Tribunal de Justiça não acolheu o recurso do Estado do Ceará para reduzir o valor de uma indenização em favor de uma mulher. Ela é vizinha da Casa de Ressocialização Santa Teresia, em Uruburetama, e comprovou que o esgoto do presídio foi despejado em sua casa de forma recorrente durante três anos. Em primeiro grau, o Estado foi condenado a pagar danos morais no valor de 10 mil reais e danos materiais, cujo valor seria calculado em liquidação de sentença. Na segunda instância, o valor foi mantido. No STJ, o Estado do Ceará sustentou que a questão poderia ser reapreciada sem violação à Súmula 7 do Tribunal, que proíbe o resame de provas. Mas, segundo o relator, ministro Sérgio Cuquina, a condenação é razoável diante de todo o desgaste emocional, do constrangimento e da falta de qualidade de vida a que a moradora foi submetida nesse período. Após novo recurso do Estado do Ceará contra a condenação, a decisão foi mantida pelo colegiado. Obrigada, Jéssica. O Giro fica por aqui, mas eu encontro vocês na próxima semana. Bom, o Superior Tribunal de Justiça negou o recurso e manteve indenização milionária pela derrubada ilegal de mais de 5.500 árvores em Santa Catarina. A ação recisória foi movida por uma madeireira e um empresário, condenados pela derrubada de 5.566 árvores das espécies Pinheiro, Embuia e Canela, no estado de Santa Catarina, em 1973. Na Justiça, o processo teve início na década de 90, quando o juiz de primeiro grau julgou parcialmente procedente uma ação de manutenção de posse de um terreno em Passos Maia, município catarinense, e condenou a madeireira e o empresário pelo corte ilegal das árvores. A ação teve trânsito em julgado no ano de 2010, quando se deu início à liquidação de sentença, ou seja, quando foi calculado o valor a ser pago pelas árvores derrubadas. O cálculo foi feito com base em um laudo pericial, realizado durante o andamento do processo, no ano de 2007. A multa estipulada foi de mais de 5 milhões de reais. Os réus recorreram da decisão, mas sem sucesso. Em 2014, propuseram uma ação recisória em um novo recurso especial. Para eles, o cálculo da liquidação de sentença contrariou os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, pois deveria ter sido considerado na decisão o valor da árvore à época dos fatos, em 1974, e não o valor em 2007. O caso veio para o STJ, onde o relator ministro Vilas Boas Cueva entendeu que o Código Civil não tem normas específicas sobre o critério temporal para determinar o valor da coisa para fins de indenização. O relator avaliou ainda que, ao optar pelo preço da árvore no momento do laudo, entendeu-se que, até aquela data, ainda existiam perdas e danos dos credores. Os ministros da turma seguiram o entendimento do relator e mantiveram a indenização. O Superior Tribunal de Justiça decidiu que as operadoras de planos de saúde não podem rescindir, sem motivo, os planos coletivos com menos de 30 usuários. Todo plano de saúde tem a mesma finalidade, garantir o acesso à saúde. Quais os exames disponíveis, hospitais ou o tipo de acomodação vai depender das cláusulas contratuais. No geral, existem três modalidades. O plano de saúde coletivo, onde podem participar pessoas jurídicas de caráter profissional, classista ou setorial, como conselhos profissionais, entidades de classe, sindicatos, cooperativas e entidades estudantis, o plano empresarial para quem tem vínculo empregatício ou estatutário e o individual ou familiar. A jornalista Nayobi contratou um plano de saúde coletivo por meio de um corretor. Ela conta que não sabia quem ou quantas pessoas participavam do mesmo plano. Um dia, Nayobi passou mal e procurou a emergência de um hospital. Foi aí que descobriu que estava sem assistência médica. Eles me disseram que o meu plano tinha sido cancelado porque o grupo tinha sido extinto. Eu me senti mais lesada ainda porque eu não fui avisada, eu não tive a chance de me preparar para migrar para um outro plano porque eles podem ter o direito de acabar com o grupo, mas deveria ter regras. Já se passaram três anos desde o cancelamento do plano, mas Nayobi ainda pensa em procurar a justiça. Assim como ela, milhares de pessoas têm buscado esse recurso para garantir o direito à saúde. Em São Paulo, uma empresa de contabilidade entrou como ação na justiça após uma operadora de plano de saúde rescindir o contrato coletivo firmado em 1994 e que contemplava apenas cinco beneficiários, todos com idade superior a 60 anos. A justiça paulista julgou o pedido procedente e manteve o contrato vigente. No STJ, a relatora ministra Isabel Galotti manteve a decisão. Ela explicou que a regulamentação dos planos coletivos empresariais distingue aqueles com menos de 30 usuários, cujas bases se assemelham à dos planos individuais e familiares. Segundo a ministra, nesse tipo de contrato, não é admitida a simples rescisão unilateral por parte da operadora de plano de saúde, sem a notificação devidamente justificada e com antecedência mínima de 60 dias. O advogado Fabrício Reis explica que existem outros meios para tentar resolver problemas com planos de saúde. Ele dá dicas de como agir caso o beneficiário precise acionar a justiça. É muito importante que o consumidor, o beneficiário, ele primeiro busque as vias administrativas, ou tratar diretamente com o plano, ou fazer reclamação junto à INS. Pode ser por telefone, por e-mail, pessoalmente, então tem várias formas de fazer esse tipo de reclamação. E o importante também, quando estiver entrando em contato tanto com o plano quanto com a INS, por e-mail, por telefone, por via escrita de preferência, é bom sempre ir guardando todos esses tipos de documentos, principalmente se os protocolos de ligação, também tem os e-mails. Se tiver negativa de algum tratamento, pedir por escrito, porque o beneficiário, o consumidor, já vai se preparando para uma eventual judicialização. Depois do intervalo, você vai ver, Justiça Estadual é responsável por julgar e processar crime ocorrido a bordo de balão de ar quente. Eu volto já. O STJ Notícias está de volta. Crime cometido em balão de ar quente deve ser julgado pela Justiça Estadual. Esse tipo de veículo não pode ser enquadrado como aeronave, e, portanto, não é da competência da Justiça Federal. A Constituição Brasileira e a jurisprudência do STJ estabelecem que crimes a bordo de aeronaves, em voo ou no solo, são de competência da Justiça Federal. Seguindo essa lógica, o Juízo Estadual de São Paulo declinou da competência em um caso relacionado a homicídio culposo e lesão corporal culposa. O acidente foi em 2010, em Boituva, no interior de São Paulo. Três pessoas morreram e outras ficaram feridas na queda de dois balões de ar quente. Por considerar que os veículos eram equiparados a uma aeronave, o Juízo Estadual enviou os autos para a Justiça Federal, em Sorocaba. O conflito de competência foi resolvido no STJ. O relator do caso, o ministro Ribeiro Dantas, citou o parecer do Ministério Público Federal com base no artigo 106 do Código Brasileiro de Aeronáutica. O dispositivo define a aeronave como aparelho manobrável em voo e capaz de se movimentar por meio de reações aerodinâmicas. Os balões não são manobráveis e são guiados por correntes de ar. Este professor de engenharia mecânica explica que as aeronaves se diferenciam dos balões porque usam a propulsão de hélices e turbinas. No caso do balão, você só tem o controle de altitude do balão, né? Aquecendo, resfriando o ar, você consegue fazer com que ele suba ou desça. É a única forma de controle que você tem, de fato, do balão. O movimento horizontal do balão é totalmente suscetível à corrente atmosférica, coisa que você não consegue controlar de fato. Já no caso da aeronave, como ela tem o elemento propulsivo, toda a superfície de controle ativa por reação aerodinâmica, você tem o total controle da aeronave, tanto na questão da altitude quanto na direção que ela vai. Por causa dessas diferenças, a terceira sessão do Superior Tribunal de Justiça decidiu. A competência para crimes a bordo de balões e dirigíveis é da Justiça Estadual e não da Justiça Federal. Organização criminosa acusada de praticar exploração sexual e tráfico de pessoas deve ser julgada pela Justiça Federal. Em decisão monocrática, o ministro do STJ, Ribeiro Dantas, declarou que o Juízo Federal da Quinta Vara de Ribeirão Preto, em São Paulo, é competente para analisar a investigação sobre uma rede de tráfico de transexuais, travestis, transgêneros, mulheres e até menores que atuava na região. O conflito de competência, que é quando dois ou mais juízos se consideram competentes ou não para julgar um caso, se deu quando a Justiça Federal concluiu não haver indícios mínimos de tráfico internacional de pessoas. E com isso, não teria ficado evidente o interesse da União em julgar a questão. Mas a segunda vara criminal de Ribeirão Preto entendeu que os fatos relacionados à exploração do trabalho, sexo e dignidade das pessoas trans atrairiam a competência para a Justiça Federal. No STJ, o ministro Ribeiro Dantas observou que, no caso analisado, apesar de ainda não haver a correta definição jurídica de todas as condutas sob investigação, um delito sujeito à competência federal, no caso, o tráfico internacional de pessoas, atrairia também os demais crimes para a Justiça Federal. Ribeiro Dantas destacou ainda não haver necessidade de se processar o mesmo réu mais de uma vez por conta das inúmeras infrações cometidas. O Superior Tribunal de Justiça, em parceria com o Instituto Brasileiro de Direito Processual, realizou um seminário para discutir o direito processual civil nos últimos 30 anos da Corte. O evento reuniu magistrados e especialistas da área jurídica e faz parte das comemorações do aniversário do STJ. O direito vive em constante mudança e acompanha a evolução do tempo. Dentro dele, existem várias temáticas. Uma delas é o direito processual civil, que é o conjunto de normas e princípios jurídicos que ditam as regras que devem ser aplicadas nos procedimentos judiciais e extrajudiciais de resolução de conflitos de natureza civil. Isto é, fazer valer o respeito às leis de forma definitiva. O presidente do STJ, ministro João Otávio de Noronha, disse durante a abertura do seminário que as mudanças da justiça tiveram reflexo direto na vida dos brasileiros. O tribunal, para ferir a tempestividade do recurso, tinha que olhar o carimbo, a data que era aposta pelo carimbo de protocolo do tribunal. E, às vezes, os tribunais, quando recebiam, batiam o carimbo de protocolo, esse carimbo não era legível, a data não ficava legível. Então, o tribunal não conhecia o recurso, porque o carimbo estava legível, ele não podia certificar a tempestividade do recurso. Exigia que fosse apresentada uma certidão dessa tempestividade. Como a parte não trazia, ele, de imediato, acabava não conhecendo o recurso. Um dos painéis falou sobre o recurso repetitivo, que é aquele que representa um grupo de recursos especiais que tenham teses idênticas, ou seja, que possuam o fundamento da mesma questão de direito. O mecanismo ajuda a desafogar o número de processos judiciais. Os recursos repetitivos é que têm viabilizado os tribunais superiores, racionalizando o seu trabalho. Nós temos hoje no Brasil mais de um milhão de advogados, nós temos 100 milhões de processos em tramitação, e boa parte deles são exatamente demandas repetitivas. Se o recurso repetitivo é importante para o judiciário, a inteligência artificial tem sido tratada como uma ferramenta revolucionária. Ela pode ajudar, por exemplo, a identificar semelhança entre os processos. A inteligência artificial chegará nos tribunais e passará a fornecer padrões decisórios. E esses padrões decisórios se replicarão em outros casos semelhantes. E nessa medida haverá um sensível ganho de escala de tempo na prestação judicial. Depois de mais de oito horas de debate sobre o direito processual civil nos 30 anos do STJ, o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli, participou do encerramento ao lado do presidente do STJ, ministro João Otávio de Noronha. Durante a palestra sobre o futuro das Cortes Superiores, Dias Toffoli disse que o STF tem 37 mil processos em tramitação. O magistrado ressaltou que é preciso repensar os meios de julgamento para diminuir cada vez mais esse número. Nós temos trabalhado aqui com uma cooperação constante em interlocução com as demais instâncias judiciais. Investindo na modernização administrativa, no fomento da inovação tecnológica. Eu iria falar aqui um pouco sobre o sistema Vitor, que ele vai identificando exatamente os casos de repercussão geral e já vai fazendo um trabalho em segundos que se levaria a horas ou dias para ser feito com a mão de obra humana. Nós temos que nos adequar a essa nova realidade. O STJ Notícias está chegando ao fim. Na próxima semana eu volto com mais informações e novas decisões do Tribunal da Cidadania. Mas você não precisa esperar até lá. Acompanhe tudo o que acontece na corte pelas redes sociais e também pela página do STJ na internet. Eu fico por aqui. Obrigada pela companhia e até o próximo programa. Tchau. 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 Tchau.